Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Chico Art Family. Que dia lindo, dia maravilhoso. Shalom, Namaste a todos. É com muita alegria que apresento-vos um vídeo de momentos bem engraçados dentro do meu ateliê. Algumas obras que eu já fiz há algum tempo atrás e quero partilhá-lo com vocês. Pequenos trechos de vídeos, pequenas passagens de filmagens de alguns trabalhos meus. Quero partilhá-lo com vocês. Espero que gostem. Foram momentos bem divertidos, momentos inspirados dentro do meu ateliê. E não se esqueçam de subscrever no canal, deixem o vosso like, acionem o sininho para receberem as notificações, partilhem e deixem o vosso comentário para os próximos vídeos. Beijos e abraços aqui da Suíça para todos vocês com muito carinho. Felicidades a todos. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.